Música Fala galera e no Grêmio aconteceu o que todos esperavam Luizito Soares um prêmio muito merecido Ele foi eleito o craque do campeonato brasileiro Levou a bola de ouro e foi aí premiado de forma justíssima Como o melhor jogador da competição Ele se manifestou após o evento E também nós vamos trazer aqui todos os detalhes Sobre essa premiação muito merecida ao Centro Avante Uruguaio Tudo tudo a partir de agora aqui no canal Muito importante você chegar aqui, se inscrever Ativar as notificações, dar aquele like já em abacana Para o conteúdo sobre, sobre e viralizar cada vez mais aqui no Youtube Muito importante que você faça isso Até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom pessoal, Luizito Soares em um primeiro momento ele recebeu a bola de prata Por ser eleito como um dos melhores atacantes do campeonato brasileiro E minutos depois ele acabou retornando ao palco e recebeu aí até das mãos do seu amigo Diego Lugano O prêmio a bola de ouro que é dada ao melhor jogador da competição Abre aspas para Luizito Soares na premiação Outra festa a mais, tem que agradecer isso, ficar muito orgulhoso que a torcida do Grêmio ficou feliz e contente com o meu trabalho Entenderam minha situação, meu posicionamento Mas eu agradeço muito a torcida do Grêmio pelo carinho e por tudo que foi feito no Rio Grande do Sul O que mais gostei foi a paixão do torcedor brasileiro de todos os times Tem torcidas que o time não tem um bom momento e começa um pouco a xingar Mas é normal no futebol Mas eu sempre vou lembrar que não podemos esquecer do carinho da torcida do Grêmio E até da torcida contrária É difícil que o outro time bata palma quando você joga E isso aconteceu em alguns estádios e tem que ficar orgulhoso disso Vai ficar na minha lembrança sempre Essa mentalidade que tem que ter jogador para ser profissional Sou dentro e fora do gramado Trabalho muito para chegar em boas condições Muitas horas de trabalho para estar 100% no Grêmio E o valor que tem que dar é para o desafio Quando gosto do desafio, tem de enfrentá-lo Quando mais se critica, mais forte tem que estar A cabeça tem que entender que não importa a idade Se tem 17 anos, o Soares, o Hulk Tem que ter mentalidade e compromisso para jogar e fazer o que acaba gostando Esse é um prêmio que divido com o time Com todo o pessoal que trabalha lá no CT do Grêmio Declarando aí o centroavante uruguaio O Soares, que é o quarto atleta gremista a receber a distinção Se junta ao zagueiro Antieta, premiado em 73 Com o primeiro ano da bola de ouro O Paulo Isidoro, vencedor em 1981 E Lucas Leiva, que ganhou o troféu em 2006 Portanto, uma premiação muito, muito justa E o torcedor gremista terá a oportunidade No início da manhã desta sexta-feira De se despedir do centroavante uruguaio Está sendo organizada uma grande festa No aeroporto Salgado Filho E eu tenho certeza que mesmo com horário Torcedor vai se fazer presente em bom número Soares, que fez uma extraordinária temporada Pelo Tricolor E até agora E nessa passagem do Soares aí Pelo Grêmio Foram 54 jogos 29 gols 17 assistências E muitos desses gols E assistências No Campeonato Brasileiro O que faz aí Este jogador Ele ter sido eleito Com toda a justiça O craque Do Brasileirão Grêmio que agora já começa A buscar o seu substituto Claro que não vai encontrar um jogador Com a mesma condição técnica Do Soares Mas Nomes aí como O Rogério Funesmori Que está no Monterrey O Borré Do Eintracht Frankfurt Também O Deverson Do Cuiabá Entre outros São nomes Monitorados pela direção Que sim Vai trazer um centroavante Incontestável Para a disputa Da Copa Libertadores da América O Grêmio só entra Por ser vice-campeão brasileiro Na fase de grupos Vai fazer a sua estreia A partir de abril de 2024 O que também É muito importante Para o planejamento Para essa competição O Grêmio vai entrar Muito forte Eu tenho certeza Na Copa Libertadores da América Tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like Aquele joinha bacana Grande abraço a todos Para a futura Depaa Aquele sucesso Obrigado.